Fala galera do canal do meu timão, Joe novamente na área trazendo a análise do último jogo do ano O Corinthians acabou 2020 de uma forma bem positiva com 3 vitórias seguidas Quebrando o tabu de não vencer o Botafogo lá no Rio há 9 anos Também nunca tinha vencido o Botafogo no Newton Santos O Mancini olhou para isso, deu risada e eu estou aqui para trazer as ideias de jogo do Mancini Como o Corinthians venceu o Botafogo e venceu e convenceu Então antes de mais nada se inscreve no canal, deixe seu like, marca o sininho também Comenta caso vocês queiram que esse vídeo alcance mais pessoas Vocês comentem aí para aparecer para cada vez mais para a torcida do Corinthians Eu também gostaria de agradecer, talvez muito provável que esse seja o último vídeo meu nesse ano Eu queria agradecer esse ano que foi realmente fantástico, esse quadro que começou Aos que me seguem por fora lá no meu Instagram, no meu Twitter, onde eu faço meus trabalhos Com certeza foi uma das melhores coisas que me aconteceram nesse ano Então vamos para a análise de Botafogo e Corinthians Onde o jogo se baseia no espelho Então vamos lá, vamos começar Se você pudesse escolher um lance que resume Botafogo e Corinthians, qual que você escolheria? Eu, Joe, escolheria esse aqui Por quê? Porque como eu falei, a tática do Mancini era a tática do espelho E o que isso quer dizer, Joe? Isso quer dizer que o que o Botafogo fazia, o Corinthians tentava fazer também O que o Botafogo tentava fazer com a bola, o Corinthians fazia sem ela E esse lance aqui resume muito bem isso Então vamos lá Olha, o Botafogo vai tentar fazer aqui uma saída em quatro Um lateral, os dois zagueiros do outro lateral E o que o Mancini faz, faz com que o Corinthians faça É apenas espelhar Marcação é pressão por encaixos individuais Pressão no setor da bola, aquela pressão tão alta Mas vamos lá, Mosquito pega um lateral esquerdo O Otero pega o lateral direito Casares pega um zagueiro E o Joe pega outro zagueiro Ou seja, quatro do Botafogo, quatro do Corinthians Marcação e espelho Não precisa dizer que um espelho faz, né? O espelho apenas reflete o que o outro lado está fazendo E aí novamente, o Botafogo vai rodar essa bola E aqui o espelho O Otero continua no lateral Casares ainda no zagueiro O Joe no outro zagueiro E aqui tem a grande diferença O Caio Alexandre, um dos meio-campistas Um dos rolantes, né? No caso do Botafogo Ele desce para ali auxiliar a saída de bola E o Mosquito já vem nele Enquanto o Foster aqui está marcado pelo Fagner Que a imagem não consegue pegar O mesmo acontece aqui Os dois meio-campistas, né? Eles descem para ajudar na saída de bola Então o Ramiro e o Gabriel sobem Para fazer a marcação espelho, né? Marcação pressão por encaixos individuais E aí o Botafogo vai tentando rodar essa bola Vai apenas tocando para trás Enquanto isso o Corinthians vai saindo E aqui está outra vez o espelho bem montado O Mosquito começa a pegar Marcar, né? Um zagueiro O Joe vem no Diego Cavalieri Ah, o Diego Cavalieri quer sair com a bola? Do mesmo jeito nós vamos espelhar a marcação Ele também vai ser marcado O Casares ainda continua no zagueiro E o Ramiro no volante E aí o Botafogo, né? Vai tentando achar espaço Vai realmente achar um passe um pouquinho Em condições melhores Que é essa bola Mas reparem Fábio Santos já está aqui Cortando linha de passe Otero já corta linha de passe do Kevin Casares ainda está no zagueiro Enquanto isso Ramiro e Joe Vem para marcar esse volante, né? Que era o responsável por fazer a saída de bola E forçar o erro dele Como acontece nesse lance Então essa era a ideia do jogo do Corinthians Seis minutos já estava mostrado Vamos espelhar a marcação, né? Quando a gente estiver sem a bola E em alguns outros casos que eu vou trazer Vai acontecer exatamente a mesma coisa Novamente aqui uma marcação espelho Mosquito no zagueiro O Casares aqui, né? No Caio Alexandre no volante O Joe lá no outro zagueiro E aqui, né? O Fagner no Foster Como eu já tinha falado naquele lance Mas reparem A primeira linha, cada um tinha o seu, né? A segunda linha Otero no lateral Ramiro no Cícero, né? No volante E aqui o Fagner, como eu falei Já tinha falado, né? No Foster Vocês vão reparar que todo mundo marcava o seu Fábio Santos aqui no atacante O Gabriel no outro volante O Joe no Pedro Raul E o Jamerson no outro No Victor Luiz aqui, né? Que estava jogando como meia Meia atacante ali Sinceramente não entendi essa escalação dele Que é um lateral esquerdo Mas enfim O que eu quero mostrar? Olha o Botafogo aqui Com três atacantes O Corinthians com três zagueiros Se o ponta deles, né? Virou o atacante O Fábio Santos Que é nosso lateral Vira zagueiro Marcação espelho Muito fácil Muito simples de entender Espero que vocês estejam entendendo E aí o Corinthians vai, né? Através do Jamerson Recuperar essa bola E já sair para o jogo Então é isso, galera A ideia do jogo do Corinthians O que o Botafogo tentava fazer com a bola O Corinthians fazia sem E neutralizava, né? O time carioca Então vamos para outro lance Que agora é numa saída de bola Para mostrar como esse espelho funcionava Já numa marcação mais alta Bom, galera Aqui eu vou trazer Um lance, né? Que o Corinthians vai marcar mais alto Vai pressionar mais alto E o que eu queria Aqui talvez esteja a prova do espelho, né? Da ideia do jogo do Mancini Sem a bola ontem contra o Botafogo Vamos lá? Aqui A saída do Botafogo, né? Aqui no caso é em 3 Com o Diego Cavalieri Sendo esse aqui, né? Terceiro homem Como a gente pode se dizer E aqui o Mosquito no zagueiro O jogo no Diego Cavalieri E o Cazares no outro zagueiro Ah, o Botafogo quer sair em 3? Não importa O Corinthians vai marcar com 3 Ah, João Então você está dizendo que um jogador Do Botafogo vai sobrar, né? É, infelizmente a câmera está fechada Não tem como a gente É, abrir ela, né? Só com as imagens Da análise de desempenho Das duas equipes, né? O que a gente tem aqui É a imagem do Premier Mas, enfim O que que acontecia? O Corinthians subia tudo Um jogador que tinha que sobrar Ia estar encurralado da mesma forma Então, marcação, pressão, né? Aqui bem espelhada E aí o que que acontece? O Corinthians já recupera essa bola No campo de ataque Olha aqui Mesmo com a bola recuperada Vou fazer um pause aqui Pra vocês verem como estava a marcação Ramiro num volante Gabriel no outro volante O Otero no lateral direito, né? Ou seja, bem, bem espelhada O que o Botafogo tentava fazer com a bola O Corinthians fazia sem E aqui, né? Quase foi uma chance de perigo É, infelizmente não deu certo Mas já mostrava que A ideia de jogo era essa Sem a bola Já com a bola Era o jogo do óbvio Eu falei, né? Que é Com a bola Era um jogo do óbvio Se sem a bola Era o jogo do espelho Com a bola Era o jogo do óbvio E o porquê disso? Aos 17 minutos O Corinthians chega Faz a sua primeira boa chegada, né? E reparem no seguinte Nas movimentações Que vão acontecer A bola vai partir do Cazares Aqui, né? Pro lado direito, né? A bola vai chegar no Mosquito O Mosquito vai no fundo Quem povoou a área? Jô Casares E nesse caso aqui O Ramiro Então a ideia de jogo Aos 17 minutos, né? Esse ataque Mostrava o quê? Que o Corinthians Poderia jogar muitas vezes Para o fundo Principalmente pelo lado direito Enquanto isso Os outros jogadores Iam povoando a área Apenas isso Mas essa primeira chegada Não serve como espelho Serve apenas como óbvio Mostrando o que seria O resto do jogo Não vai servir como espelho Porque tá faltando uma pessoa aqui Que eu vou trazer pra vocês Nos próximos lances E vocês vão ver Que virou padrão isso Então vamos lá Essa segunda chegada Do Corinthians Os 28 minutos, né? Aí sim começa a servir Como espelho de ataque Mas agora Esse espelho não seria Ah, o que o Botafogo faz O Corinthians vai fazer Não, esse espelho vai ser O que a gente fez na primeira jogada A gente vai fazer na segunda A gente vai fazer na terceira E assim sucessivamente Rapaz, que palavra difícil Então vamos lá Como eu falei Não sei se vocês lembram O que eu falei no lance anterior Mosquito vai levar pro fundo Pelo lado direito Enquanto isso Casares e Jô vão povoar a área Mas eu falei que faltava um homem lá, né? E aqui ele já começa a aparecer Então reparem Casares, Jô e Otero Isso mesmo Otero mesmo com Seus 1,50m 1,45m Brincadeiras à parte É muito baixo Mesmo assim ele povoava a área E por que, Jô? Porque Reparem O Kevin tá aqui, né? No Otero O O Marcelo tá aqui no Jô E o Casares tá entrando aqui Ou seja Jogada pelo lado direito O ponto oposto ao lado da bola Ele fecha a área também E aí, né? Essa jogada Até teve um certo perigo O Jô tentou escorar pra área, né? Mas Infelizmente a bola não chegou no Casares Mas na próxima chegada O jogo Estaria sendo mudado O que eu falei E eu vou bater Novamente nessa tecla Por boa parte do vídeo Porque realmente Essa é a ideia, né? Mostrar que ficou óbvio Durante o jogo Jogar pelo lado direito O Mosquito vai no fundo Jô, Casares e Otero Vão por voar a área E aí O gol do Corinthians vai nascer É bom também destacar, né? Que o gol nasce Depois de uma dividida ganha Pelo Casares E aí Vamos lá O Mosquito levou pro fundo O que vai acontecer? Otero vai fechar a área Jô e Casares também E aí entra a importância do Otero Mesmo baixinho Ele conseguiu chamar a atenção Desse cara aqui Do Kevin E vocês podem ver Que quando o Mosquito Faz o cruzamento Olhem a configuração Da zaga do Botafogo O Marcelo tá aqui no Jô O Kevin Ele tá aqui Bem ao lado do Casares, né? Obviamente Mas ele tá muito preocupado Com o Otero E aí Entre o Marcelo E o Kevin Surgiu um espaço Esse espaço É atacado pelo nosso Camisa 10 Então aqui Fica mais fácil ainda Mostrar esse espaço Entre o Marcelo E o Kevin Entre eles tem o Casares E esse espaço Só foi gerado Porque o Otero Mesmo muito baixo Estava lá, né? Pra chamar a atenção do Kevin E aí o Casares Pô Uma cabeçada espetacular De atacante isso aqui É Faz o primeiro gol dele Com a camisa do Corinthians E aí o Corinthians Abriu o placar Numa jogada Que ficava meio óbvia Mas que o Botafogo Não conseguia marcar E galera Vocês repararam O que eu falei Quando o Mosquito Jogava pela direita O Otero Fechava Lá na área Ou seja Se a bola Tava pelo lado direito O ponto esquerdo Fechava Se a bola Tava pelo lado esquerdo O ponto direito Fechava Um lance Vai ficar repetitivo Vai ficar repetitivo Então A jogada Se tornou Óbvio Do Corinthians Vou bater Um pouquinho Mais nessa tecla Mas já ficou Bem nítido Talvez esteja Até ficando Um pouco chato Mas é meu trabalho Mostrar os padrões Do time E realmente Isso aí Foi o que Foi o maior padrão Do Corinthians Durante o jogo Tanto a marcação espelhada Quanto esse Joguinho do óbvio Então vamos lá Para o segundo tempo Em que o Mancini Muda o time Um pouco As características Mas que o óbvio Ainda continua Presente 55 segundos Do segundo tempo E eu nem preciso Falar o que Vai acontecer aqui Vocês já estão vendo Mosquito na imagem Jogada pela lateral Ele indo para o fundo O que vocês acham Que vai acontecer É realmente Galera O óbvio Casares fechando Jô na área E Otero Também fechando Aqui a área Infelizmente O cruzamento Não vai sair Como o Mosquito Planejou Mas novamente Jogada pelo lado direito Ponto esquerda Fecha a área Casares e Jô Também entram Muitas vezes O Ramiro Entrava nessa bola Também Mas Nenhuma Assim Tão dentro da área Naquela área Que a gente chama De funil Então O Casares Jô E Otero Era meio padrão Já que se a jogada Fosse do lado esquerdo Jô Casares E Mosquito Como eu falei Bola de um lado O ponto oposto Do outro Fecha a área Aqui Ataque pelo lado esquerdo Nada mais justo Que Gustavo Mosquito Também fecha a área E aí Casares Entrando na área Jô E Mosquito Aqui no caso É o Gabriel Que fazia Que fazia a função Do Ramiro Por esse lado Mas que também Não tinha tanta Importância Assim No ataque Porque o Gabriel Mais uma vez Foi um monstro Defensivamente Jogada pelo lado direito Quem está fechando a área Casares Jô E Matheus E Matheus E Matheus Vittal Que entrou no lugar Do Otero Ou seja Ataque pelo lado direito O ponto esquerdo Também fecha na área Então galera Essa é a última vez Que eu falo Eu prometo Do óbvio Do ataque óbvio Do Corinthians Eu não estou dizendo Que óbvio Pelo sentido de Nossa Que time manjado Não É o óbvio Assim Durante o jogo Sabe quando você vê um filme Você já sabe o que vai acontecer Era assim que eu estava assistindo Botafogo e Corinthians Ficou meio repetitivo Mas muito bom Porque o Corinthians Envolvia o Botafogo O Corinthians que antigamente Tinha essa dificuldade De jogar contra times Que apenas Marcavam E agora parece que já está Quebrando Esse tabu também De que não sabe Jogar contra times Defensivos Mas o time do Botafogo Foi cansando Foi cansando Foi cansando Mancini viu Que o jogo Não estava mais para o Jô Que o jogo estava mais Para a velocidade Tira Jô Bota Lucas Piton Para fechar aqui O lado esquerdo E bota Matheus Vital Como um atacante ali Mais móvel De mais velocidade Para atacar esses espaços Que a zaga do Botafogo Estava deixando E aí O Corinthians Constrói o segundo gol Talvez vocês Não vão se lembrar Desse lance Que por sinal Começa a ficar óbvio O segundo gol do Corinthians Como ele ia nascer Mas vamos lá O Casares vai fazer Uma boa jogada individual E vai achar o Matheus Vital E aí Uma pausa Matheus Vital Como atacante mais móvel E aqui vem a pausa Matheus Vital Contra o zagueiro Aqui no mano a mano E eu gostaria De frisar bastante Isso aqui Matheus Vital Contra o zagueiro Dentro da área No mano a mano Essa aqui o Vital Vai fazer uma boa jogada Mas não vai finalizar Tão bem Ele tentou ali Dar o passo Para o Leonatel Reparem A bola vai voltar O Corinthians vai recuperar Com o Gil E olha o que vai acontecer Novamente É o mesmo lance Galera Vocês estão vendo De novo O Casares achou o Vital E Vital no mano a mano Com o zagueiro Dentro da área Como eu já tinha falado Anteriormente Aqui né Um contra um Infelizmente Aí ele toma A decisão errada Mas ali ficou Um pouco claro Que se o Corinthians Apertasse ali Podia sair Alguma coisa positiva Esse lance né Que duas vezes Aconteceu a mesma coisa Do Vital ter ficado No mano a mano Com o zagueiro Dentro da área Deixou claro Que ali poderia ser Um caminho bem positivo E aos 49 minutos né 11 minutos Depois desse lance Acontece o segundo gol Do Corinthians O gol da vitória Que eu vou trazer agora Eu não vou falar Muita coisa Para não ficar óbvio Para não ficar repetitivo Para não ficar chato Então só assisto Ai 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 A bola chegou no Vital Como Ai 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 Mano a mano Dentro da área Como já tinha acontecido Duas vezes Alguns minutos antes E ai o Vital Agora sim Toma a decisão certa Finaliza de uma forma certa Mostra a língua O menino gosta de fazer gol No Rio de Janeiro É impressionante Que parece que todos os gols Do Vital Foram contra o time Com os cariocas né Flamengo Vasco Botafogo Fluminense Então realmente O menino que é carioca Gosta muito de fazer gol Em terras cariocas Então é isso galera Valeu Essa foi a análise De Botafogo 0 Corinthians 2 Provavelmente a última do ano Comenta aí se vocês querem mais Se vocês querem uma Não sei Talvez alguma análise De um time histórico Do time como por exemplo Do Carilli Do Tite Vocês podem pedir aí Vamos ver se a gente Consegue atender Então é isso Bom final de ano Boas festas O Corinthians só volta a jogar Daqui a muito tempo Contra o Fluminense Então bom descanso Infelizmente né Não vamos poder ver A máquina do Mancini Em ação por alguns dias Mas com certeza A gente vai voltar E tomara que a gente volte Mais forte ainda Valeu Abraço Vai Corinthians Tamo junto Fio É mais